Gente, e a classe dos motoristas tem sofrido, né? Com tantos reajustes dos combustíveis, não é mesmo? E uma das categorias que tem sofrido bastante é dos fretistas, né? Dos caminhoneiros que fazem frete. A Daye Oliveira, ela preparou uma reportagem pra gente falando um pouquinho sobre esta situação. Em 2021, o brasileiro viu o preço do combustível disparar e a briga pelo responsável. De quem é a culpa, afinal? Enquanto as questões ideológicas pautaram autoridades, as econômicas limitaram a estatal brasileira, a Petrobras, para a definição dos preços na refinaria, que ela alega inclusive os efeitos da pandemia da Covid-19 e a influência do mercado internacional, o que fez o combustível ter uma alta de 46% em 12 meses. Situação complicada para condutores, mas principalmente para os motoristas profissionais, Ubers e taxistas e caminhoneiros, como é o caso de Vicente, motorista de caminhão há mais de 10 anos. Com os sucessivos aumentos do combustível, a tabela de frete utilizada pelos caminhoneiros não acompanhou. E com isso, a categoria foi prejudicada. O problema é que em muitos municípios, como aqui em Três Lagoas, eles não têm a quem recorrer. Vocês têm sofrido com a alta do combustível e o preço do frete acabou não acompanhando. Isso acarretou prejuízo para vocês? Sim, o preço do frete, na verdade, coloca não só o nosso salário, e sim coloca também o gasto de manutenção do veículo, como pneu, troca de pneu, manutenção de óleo, filtro. Então é um gasto muito alto, na verdade, né? E é muito complicado para a gente poder tirar isso de cima do caminhão, que também nós temos uma vida atrás dos volantes do caminhão. Com as manutenções necessárias no caminhão, por conta da constância na estrada, ele conta que uma das opções é tomar coragem para fazer o empréstimo e seguir com as viagens para atender as demandas de transporte e garantir o seu sustento. O jeito para Vicente foi parar de viajar por um tempo e buscar trabalho aqui na cidade mesmo. O único jeito que a gente tem para poder fazer empréstimo, financiamento, seria enfiar a cara e ir no banco para fazer uma entidade, para poder fazer um financiamento de um empréstimo acessível para a gente, para poder fazer esse tipo de manutenção. Às vezes a gente faz esse tipo de manutenção, de fazer o financiamento para poder fazer a manutenção, às vezes acaba não dando conta de pagar o dinheiro do que foi feito o empréstimo. Então a gente está saindo meio que no vermelho. Tanto que eu estou mais aqui na cidade e fazendo mais o serviço dentro da cidade, mais o interno, não viajando muito. Em outubro, a Agência Nacional de Transporte Terrestre reajustou a tabela do preço do frete dos caminhoneiros, que foi de 4,5% para 5,9%, a depender do tipo de veículo e classe de carga. Mas não foi o suficiente. Na verdade, se tinha que reduzir o preço dos combustíveis. Na verdade, todo produto chegando na ponta da linha, a gente às vezes começa, você tem a linha de produção, tem a linha de transporte, tem todo esse aparato. E nesse aparato, sai mais caro para o consumidor. E nesse caso, a gente não consegue colocar o preço real de um frete. Então a gente tenta fazer o máximo de atender a população, pelo que elas precisam, e conseguir nós trabalhar com todo mundo, sem precisar tirar do menor para poder colocar para o maior.